Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Virtual. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a opinião de usuário do fone da Kotion, modelo Kotion IK G2000. Então galera, eu adquiri esse produto aqui no site da Aliexpress. O preço dele, quando eu comprei, estava em torno de R$117,00. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do equipamento. Vamos lá. Então galera, esse aqui é o fone. Vou mostrar para vocês aqui todo o design dele. É um material bem resistente, bem acolchoado, bem confortável. Eu já usei principalmente para jogar, que é a função principal dele. Também já utilizei no smartphone. Inclusive ele tem um adaptador para celular. Perfeito? Aí tem um cabo com tamanho considerável, bem grande por sinal. E um outro detalhe que eu achei muito bacana nele, foi esse aqui. Que é o plugue de energia dele, via USB. Vou conectar aqui para vocês verem a beleza do fone. Que é justamente isso aqui. Ele tem esses detalhes com LED vermelho. Então assim, vou colocar aqui para vocês verem como fica. Assim, eu considero um fone muito bom. Principalmente na questão de resistência. Ele já tomou um tombo muito feio na minha mão. Por um descuido, né? Momentâneo. E assim, não teve nenhuma avaria. Então assim, eu considero esse fone um fone muito bom. E recomendo bastante. Ele tem regulagem de altura. E pessoal, vou falar um pouco para vocês também sobre a qualidade de áudio. A qualidade de áudio dos fones é muito boa. Os sons são limpos. Eu não percebi aquele famoso chiado na execução dos áudios. E na questão do microfone, nós até fizemos alguns testes aqui para a captura de áudio. E não sei se foi questão de configuração, mas ele saiu um pouco baixo. Mas acredito eu que vocês configurando da forma correta aí na sua placa de áudio, né? Talvez vocês consigam uma performance melhor do microfone. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então galera, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da página da AliExpress que contém o produto e as descrições dele, caso vocês tenham interesse de adquirir. Então galera, ficamos por aqui. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Compartilhem o nosso vídeo. Deixe o seu like. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho